Bom, bora malhar! Mexe! Não sei como ela não chorou ainda. Não sei que as crianças... Não, mas tem criança que... Grupo, as crianças que nem acostam. Estica! E eu tenho minhas crianças que fazem aula aqui comigo, minhas crianças, bonitinhas! Troca de lado! Fica lá! Aí, voltou! Sobe! Epa! Foi mal aí! Eu bati a mão aqui! Assopra! De novo! Respira! Não é o relaxamento agora, querido! Calma! Assopra de novo! Muito bem! Segurou! Não vou bater mais a mão lá! Vira! Entira pra trás! Estica! A carinha fica lá! Aí, volta! Troca de lado! Aí, voltou! Alonga lá atrás! Ela deve olhar pra quem? Que homem ou mulher? Porque criança faz essa pergunta pra mim, sabia? Que você é homem ou você é mulher? O que você quiser? O que você quiser! O que você quiser! Troca! Segura! Aí, mas você é homem, né? Que sobe! É mulher, você não sabe? Troca de lado! Puxa! Puxa! Aê! Desceu! Vai lá embaixo! Puxa a ponta do pé! Puxa! 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 Só veja o contrário! Esquire agora! Troca a cabeça na perna! Isso! Isso! Aê! Subiu! Respira! Assopra! Respira! Mão na cintura Embaixo e fica Asambra, respira Na orelhinha E É daqui desse, mas sai de novo Seis, sete Pois, era esse Dois, isso, vai Volta, vai Volta, vai Volta aqui Isso, vai, grande Sete, roda pra frente Quatro Seis Tarou, puxa lá Ó, isso, isso, isso Abriu, puxa lá Cinco Engancha atrás Desce Segura Soltou o braço Com a cabeça Olhou pra cima Olhou pra baixo Um Voltou Dois Voltou E aí Subiu direto Subiu Respirou Assuprou Só Balançou Isso Solta, solta Só balança Seis Roda pro lado Roda pro outro Isso 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 Cinco Sete Soque de novo Abaça, abaça Isso Vai, vai Fica e volta De novo Vai Cinco Ui Parou Respira Respira Assopra Mais duas vezes Respira Assopra E de novo E assopra Segurou Ai, ai, ai Agora sim Era só pra acordar mesmo Tá Deixa eu ver Tá ótimo Cinco Ui Puxa Rapidinho Vai Vamos pular muito agora Vem Isso Isso Já ia chegar Um pouquinho pra cá mesmo Sete Aí, empurra Isso Vai Vai Isso Ai, ai, ai Turma Tá ficando Forte Cinco E seis E seis Em cima Já estamos no ritmo Vai Vai Seis Solve Mais uma Sete Vai E Solta Vira Solta 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 Junta Junta Vai Vai Cuixa Um Dois E De novo Vai Mais um pouco De novo Ui Solta o braço Vai Vira Volta Um Vamos Vim Van Em cima Vim 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 Presta atenção na respiração, é muito importante, tá? Sobe a redeira, sobe a redeira, sobe. Puxa, sobe. De novo. Isso. Vai. Vem. Vem. Só mais um pouquinho, ó, nossa aurora, pequenininho, ó. Tá? Pequenininho, isso. Vem, só puxa a perninha, puxa, prende a barriguinha. Dois, filha, maluco. Ai, caramba. Você vai com a dolorida também, tá? Vai. Nossa senhora. Põe a aula de ontem. Vai, vai. Rasga a barriga. Mais um oito. É bom que vai passando. Desce aí, junta dois. Brasca, puxa. 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 Vai. Isso aí. Vai. Ui, tome o braço. Só um. Chique, volta, vai. Respira. Puxa. Puxa sua barriguinha. Isso. Isso. Segura. Solta. Solta a rebeira. Solta a rebeira. Solta pra pra baixo. Vai. 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 Porto o braço lá pra baixo. Um. Isso. Isso. Vai. Balança, balança, balança Balança Vamos dar música Espera aí Fica aqui, aí Aqui Vai, balança Fico, fui, parou Fico aí É nesse ritmo que eu quero também, tá? Vai Começa já pro lado direito, tá? Fui Vai, espira, soca Ah, tá desligado, vai Aí sim Seis, sete, manda mais cima Um E vai Fico e volta Fico e volta Isso Barri e volta Vai Cinco e seis Fechou o braço em cima Um Isso, olhando pra frente Abre e peste, abre e peste, abre e peste Isso Vai Os dois Pra facilitar Aí vai Melhorou, vai Sobra, respira, sobra Isso Se não pode mexer a perninha Fica só no bracinho Fui, balançou Sobra Respira, sobra Dois 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 Vai Puxa atrás! Vamos! Três! Futa! Muito bom! Futa! Vai, 5, 7, 2 e cruza, vai, vai, só mais um pouquinho, segura na machinha, respirando, e agora é para escutar o coração, tá? É o que a música diz, de novo, vai, atrás, pezinho lá atrás, isso, aqui, e agora vai subir, puxa, 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 sem braço ainda, vai, só com o braço, vai e volta, isso, vai e volta, joelho dobradinho, isso, foi para o ladinho, foi, puxou, 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 eita, já vem que eu vou fazer coreografia, estou ficando nervosa, vai, 5, 1, puxou, puxou, vai, foi, espira, isso, vai mais uma, Fui, sigo longe Vira Assopra Respira Assopra De novo, respira Sopra E vamos para diagonal Trocou É bem velhinho esse passo Trocou, abre, abre Volta, volta e troca Abre Só mais um pouquinho Direita, direita Esquerda, agora esquerda Esquerda, direita Direita Esquerda Esquerda de novo Direita, mais uma vez De novo De novo Segurou Respira Vamos voltar tudo Vai Mas está fácil Um para o lado e para o outro Para lá E Vai Isso Uma Uma Boquinha Está muito quente Estadinha Vai Atrás Você não ia fazer a maquinagem Mais calminha Mais calminha Isso aí não deu Calcanhar E Calcanhar Calcão de pente É que eu já acostumei Eu to ao embaixo do sol Toda tarde Vai Pare Uma Uma Braca Voltou Pra lá Foi Voltou Pra lá Foi Voltou Estou ali Perna Vai Segurou Assoprou De novo Assoprou Mais uma Assoprou De novo Vamos fazer mais um passo O que vai ser Oito passo Pra trás Para oito Volta Oito Pra frente E para oito Vamos fazer Vai ser fácil Ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Segura Três Quatro Volta Pra frente Oito Um Seis Sete Oito Segura Ainda Oito Aqui Eu vou colocar Outra coisa Vamos Acelerado Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Segura Volta A frente Vai Três Cinco Seis Sete Oito Segura Mais uma Vem Vem Agora Puxa Voltou Pra frente Três Quatro Cinco Seis Sete Chuta E volta Pra trás Três Quatro Cinco Seis Dois Coelho Voltou Pra frente Chuta Voltou De novo Atrás Cinco Cinco Seis Sete Oito Come Voltou Pra frente Vai Chuta Do lado E Chuta Só mais Uma Vem Sete Oito Sabe Quatro Cinco Seis Seis Oito Um Dois Cinco Seixou Pra lá Só baixando Respira De novo De novo Vamos juntar Tudo Pro lado E pro outro Foi E Mistura Tudo Vai Isso Pertinho Pertinho Atrás E Isso Isso Joelho E Calcaiaque Vai Vai Toma Essa Coxa Tão 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 Voltou Trocou Pra lá Voltou Voltou Trocou Voltou Voltou Trocou Voltou Voltou Andou Pra trás Cinco Seis Pudiu Jovelo Tocou 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 Pro lado Pro lado Isso Isso Tem que parar Agora Pertinho Atrás Vai Vai Isso Calcranhar Meu bumbum Agora Isso Isso Muito bom Muito bom Diagonal Isso Trocou Vai Volta Trocou Vai Volta Trocou Vai Mandou Pra trás Um Dois Três Quatro Cinco Seis Subiu O joelho Um Dois Voltou Pra frente Subiu Do lado Última vez Pra lá Pra começar a ginástica Mesmo Tá Noca Esse Mendozinho Leve Deixo Quebrado Agora Deixo Vai Arrumar Vai Calcranhar no bumbum Isso O que é que a criança gosta de um barulho, olha a mãe, vai, tá ótimo, é isso aí, andou pra trás, é, subiu os joelhos Andou pra frente, chutou pro lado, muito bem, só respira, respira, mais uma, maravilhoso, olha que deu a linha, bebe o botão, tá? Eu trouxe toalha grande, olha, pega essa colchãozinha aí em casa também, vamos fazer agora a parte do pilates, misturado com uma yoga, com abdominais, enfim, vai misturar assim, salada Não, não, tá muito quente esse negócio aí, não, esse aqui, ó Tá pronto, bom, tá ótimo aqui Tá dando certo aí pra vocês, eu adoro falar com vocês aqui também, viu? Me sinto aí na casa de vocês É esquecido falar com um buraquinho, mas não é um buraquinho, é um buraquinho de 50 mil pessoas aqui, né? Isso aí, espalha, sabe o que eu acho? Que eu vou ficar no meio, né? Vou ficar lá no meio, peraí que os alunos no YouTube também, vem pro meio, fica ali você agora Pode sentar Pode sentar Vamos dar continuidade só nessa parte do... de abdominais, pra dar uma amortalecida Uma amortalecida na vida Tá? Tá dando pra ver aí, né? Tá ótimo, melhor ficar no meio mesmo, não porque eu sei exibida, mas, poxa Pelo amor de Deus, hein? Deixa a barriguinha relaxada Tá ótimo Ó, mão no chão, a cervical, o erro comum de fazer é isso aqui ó, não pode forçar pra baixo, nós vamos segurar as duas pernas aqui embaixo, só isso aqui tá, não deixa a coluna sair, força o joelho, respira, um, dois, isso, três, quatro, cinco, ó, ó, olha eu querendo errar, olha, não deixa, aí voltou, aí relaxa, respira, assopra, inspira, assopra, de novo, respira, e assopra, o pio de novo, agora vai mudar, sobe o tronco também, braço para trás, segura lá em cima, fica, respira, um, tira a cabeça do chão, dois, isso, desce mais a perna, mais, mais, aí, mais, aí, relaxou, eu fui bem, espera aí que eu vou acelerar essa música, mas o que que é isso que tá tocando, gente, não sei, segura aqui, braço lá em cima, o tronco lá em cima, fica, fica, bem, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e vai, assopra, 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 vai, cinco, seis, parou, relaxou, alonga lá atrás, respira fundo, assopra fundo, ó, vai acelerar, tá, quero que siga esse ritmo, ó, perninha dobrada, tronco lá em cima, joelho encostadinho no outro, queixo do peito, mão lá em cima, foi, um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, vai, um, dois, sete, vai, dois, seis, sete, mais um, outro, e um, cinco, seis, sete, último ônibus, vai, um, um, cinco, seis, parou, relaxou, alonga a perna, alonga tudo, respira, atenção, ó, olha, eu vou botar minhas mãos lá no chão, dedão, tem que estar assim, ó, batei, caiu na minha própria cara, segurou aqui, ó, chuta e volta, a perna é oito de um lado, oito do outro, oito de um lado, oito do outro, tá, e foi, e um, dois, primeiro, só a perna direita, espira, espira, sobe, espira, sobe, sete, troca a perna, e, ah, ai, essa tá um frango, vai, vai, frango, não, é frango, ah, ai, eu acho que eu me perdi, só mais duas, ai, tá ótimo, velha, troca agora, um, dois, não deixa a cervical sair do chão, cinco, sete, último, da outra, vai, um, dois, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe, oito, ai, amei, acho que faltou um aí, hein, balança a perna, relaxa, 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 vai, atenção aqui, ó, vai subir, só vai trocar, respira, sobe, respira, sobe, tá, espera, subiu o tronco, subiu o joelho, apoiou a mão no joelho, mão esquerda no joelho direito, mão direita no tornoceiro direito, tirou o pé do chão, ouve, sentindo, tá, foi, um, dois, devagar, três, isso, quatro, quatro, cinco, seis, sete, e oito, muito bom, hein, gente, recolheu a sua, apoiou no chão, dobrado, respira, joga o braço lá atrás, assopra, joga o braço lá atrás, respira, joga o braço lá atrás, assopra, joga o braço lá atrás, olha o próximo, vai esticar, segurar ou aqui embaixo, ou aqui embaixo, e aqui embaixo, e a outra aqui, vai subir a cabeça, vai respirar, assoprar, respirar, assoprar, tá, pode ser dobrado aqui, tá bom, mas eu quero esticar, voltou para a posição, respira, assopra, sobe o tronco, esticou a perna, esticou a outra, segura lá no ar a outra, foi, respirou, soprou, respirou, soprou, cabeça fora do chão, menina, isso, vai, respira, sobe, respira, sobe, respira, sobe, força, meu pai, seu, sete, e oito, maravilhoso, relaxou, joga o braço lá atrás, nossa senhora, olha, eu juro que eu ia fazer mais leve, mas tá, olha, você achou? Sabe o que você conseguiu? Eu já vou examinar, hein, a gente às vezes acha uma coisa, vira de barriga para baixo, beleza, segura aqui, maravilhoso, relaxa um pouquinho a coluna, tá, ó, vira para cá, sua cabeça para cá, isso, cotovelo no chão, percinho lá no chão, ó, tá, vai tirar, vai tirar, olha o que o pé vai fazer, vem e volta, vem e volta, tá, se não puder, só fica lá em cima, mas quem manda é o pé, vai e volta, isso, Bela, vai e volta, parou, vamos começar de novo, opressionou, apoia o pé, tirou o bumbum, tirou a perna, vai, um, dois, três, machucou, quatro, só fica paradinha, só paradinha, sete e oito, parou, relaxou, recolheu, alonga, vou bater agora o mais fácil, tá, segura, fecha o bumbum, isso, aí, fecha mais o cotovelo, mais aqui no meio, vai tirar o bumbum só, olha só, tirou, voltou, tirou, voltou, tirou, voltou, só uma depois da outra, tá, posicionou, foi, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, troca de perna, foi, um, voltou, dois, voltou, isso, voltou, foi, voltou, isso, sete, oito, parou, vamos fazer uma correção, a ponta do pé fica no chão, estica e volta, deixa eu ver, vai, aí, é isso, tá, relaxa de novo, estica lá na frente, respira, assopra, de novo, eu vou pedir para instalar um chuveiro para a gente venha, a gente já sai passando pelo chuveiro, subiu, vamos mais uma vez nesse, segurou, ó, o correto dele é esse, tirou, voltou, tirou, mas eu acho que dá para a gente fazer, viu, apoia o pezinho no chão, apoia, cotovelo no chão, ó, esticou, aí, voltou, tá, sete, vai lá, embaixo do joelho, um, dois, três, isso, quatro, cinco, seis, sete, ai, oito, aí, relaxa, ui, 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 alonga, subiu aqui, maravilha, olha aqui, vou fazer esse é velho subiu, subiu, só que nós vamos fazer diferente respira, assopra respira, assopra não é pra encostar, vai bater no ar respira, oito desse lado voltou, oito do outro tá? e aí em casa, deu pra entender? não vi nada muito bem prende a barriga olha pra frente, estica lá estica aqui, no chão e vai, respira um, dois três, isso quatro, estica cinco, isso, vai seis, sete oito, mas que fresco parou relaxa aonde me perguntaram, Mário, a Caipra, o que é? até logo, querida foi fresco, parou, você viu? fresco segurou lado esquerdo perna esquerda abraço direito, tá? entendeu lá? entendeu aqui foi? e um dois três quatro cinco seis sete foi fácil foi fácil, ó relaxou? ficou respira como esse foi fácil, eu vou fazer um outro que é um pouquinho mais difícil, tá? ó vai esticar vai afastar tirou voltou tirou voltou ó tirou voltou respira vai calar as costas, tá? não pode mexer quadril pode dar mole endureceu, ó tirou voltou e olhando pra frente também, tá? vamos pode, pode, ó se quiser deixar o joelho, ó peraí, deixa eu ver, ó tirou voltou tirou voltou pode tirou voltou tirou voltou tá? mas esse é o que eu prefiro muito bem travou barriga esticou olhou pra frente foi um dois trocado um dois isso vai um dois isso um dois parou relaxou abaixou muito bom respira assopra respira assopra inspira e assopra aí voltou presta atenção que eu vou começar a dificultar cada vez mais que eles vão fazendo ó vai subir mesmo uma perna só puxou voltou assoprou ai voltou ó quem não pode fazer inteiro o joelho assoprou voltou tá? tenta fazer pelo menos dois o corretinho o resto pode roubar que eu muito bem sempre que for fazer a postura refira assopra frente à barriga e ai faz o negócio tá? vamos lá respirou assoprou subiu subiu foi um dois três sopra tira sopra tira cinco seis isso sete oito parou relaxando parabéns hein Mara tá vendo as costas eu falei nós sabemos de tudo mentira só Deus que sabe de tudo a gente tenta copiar muito bem lado esquerdo um tiquinho de nada sem uma agulha respira assopra estendeu um estendeu outro merda esquerda foi e um dois três quatro cinco seis sete ai meu Deus oito ai relaxou respira 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 literalmente a gente para mas é um sofrimento diferente olha o próximo gente esse daqui é sacaninha mas vocês vão conseguir fazer também ó cotovelo vai tá aqui vai puxar vai puxar vai puxar tá seguinte se sentir que vai ficar desconfortável coloca joelho vai puxar vai virar bumbum e não abdômen tá se fizer aqui é bumbum e abdômen e cintura aqui só bumbum tá bom muito bem cotovelo esquerdo no chão mão direita no chão esticou pela esquerda esticou pela direita tirou do chão puxa um dois três quatro cinco seis sete parou recolheu ficou embaixo respira assopra respira assopra eu ouvi que alguém fez errado achou que fez errado será? não né é o outro lado posiciona vou olhar cotovelo direito no chão mão esquerda no chão esticou a pedra direita esticou a esquerda a esquerda fica no ar e puxa um dois três quatro não faz não cinco seis sete e oito e oito dona maria olha que bonitinha relaxou muito bem olha só dona maria ela tem vários pininhos naquele corpo ali tá fazendo bonitinha e não travou relaxa olha embaixo muito bem poxa já tá acabando ó setor do trete muito bem já já eu vou pra ioga tá mãozinha aqui do lado ó olha o que eu fiz com o braço fechei tá mãozinha do lado flexiona o pezinho um pouquinho sai do chão é difícil tá não não isso vai só fazer força mesmo empurrou foi um fica lá isso aí pronto já tá fazendo vai eu vou começar a tremer tá vai vai força vai aí relaxou joga lá na frente respira assopra respira assopra de novo aí agora é a mesma coisa com a pele esticada tá olha lá foi esticadinha saiu do chão tá não não mão inteira no chão não pode fazer isso aqui em casa não pode fazer isso não pode fazer isso é aqui do lado isso tá desceu o tronco força empurra o chão aí empurra o ombro pra baixo aqui ó olha aqui ó é isso isso segura lá respira assopra respira assopra vai respira assopra respira aí relaxou alonga segura respira assopra assopra de novo assopra mãozinha aqui de novo inclinou lá pra trás subiu deixa a mãozinha aqui embaixo isso aí é isso esticola na frente segura segura ou só aqui embaixo ó aí irina isso flexiona o pezinho isso vai aí vai voltou alonga respira assopra respira assopra agora vai piorar abriu mãozinha no meio vai tirar as tuas perninhas tá mão no meio não é fácil inclinou pra trás subiu fica lá respira um força bela vai dois vamos pelo primeiro dois três dois dois força quatro dois aí voltou essa ninguém consegue essa pode essa dói vira vira vocês vão ficar tudo com mais torcinha aqui na coxa tá essa dor é boa porque emagrece o resto todo trocou troca de latinha olha meu pé até formigou puta merda segura relaxa relaxa bate na coxa assim maravilha 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 muito bem segurou pezinho pra acabar esse sofrimento aqui vai manter vai perdão eu errei ó vai volta tá a mão tem que cruzar certo posicionou respira assopra subiu abre pro lado um dois três quatro cinco seis sete oito parou respira assopra novo assopra mais uma parou cruzou subiu à esquerda foi um dois três isso mesmo quatro e cinco tá ótimo seis sete meu Deus do céu oito ai tá bom caramba balança a coxa isso tá ótimo vamos agora relaxar relaxar olha essa palavra relaxar não existe muito no meu dicionário tá não mentira existe sim existe eu vou relaxar peraí deixa eu ver o que vai acontecer agora dar um fogo no fogo para nós basta pé não vou relaxar muito porque não sai todo mundo mole mas deixa eu ver vela você tá toda descabelada cadê tem que bagunçar não bagunçando não o dela tá arrumado ó é o dela tá arrumadinho o da vela não bagunça nunca o da vela é todo arrumado sempre aqui ó fica sempre certinho o cabelo é o truque alongou sobe montei lá vou tirar a música respira assopra de novo inspira assopra mais uma mãozinha virada pra cima guarda o dedão lá dentro força pra trás vocês tem que deixar os dedos bem esticados esticar bem o braço vocês vão sentir alongar até aqui ó tá projete o pescoço pra frente respira um e dois apoia a mão por trás da perna segue com a mão esquerda lá na ponta do pé direito segura respira um olha pra frente assopra olha pra baixo de novo respira assopra mais duas vai e a última muito bem mantém embaixo sobe o braço trocou de lado simultâneo segurou ficou respira um dois três e quatro termina o movimento subiu mantém os braços lá em cima olha pra cima respira um dois estica bem esse braço três e quatro muito bem desceu vai com a testa direcionando lá pro chão segura segura fica lá respira um dois três quatro subiu fechou a perninha respirou desceu respirou sobe assopra desce de novo de novo só mais dois respira assopra e segura lá em cima desce só o braço traz a perna direita encosta no joelho lembrando gente aqui e aí sempre que a gente desce a gente assopra até pra pegar qualquer coisa no chão tá assopra subiu respira tá subiu assopra segura lá embaixo respira nessa posição fazer isso aqui não tem problema o problema é abaixar cheio de ar pode machucar respira subiu troca de perna voltou nossa tá bonita você subiu foi lá fica embaixo e respira um dois e subiu voltou mantém a borboletinha pega lá na pontinha do pé respira um mantém o tronco reto dois de novo balança a borboletinha deixa ela voar essa borboleta a minha também a borboleta daqui tá tá engaiolada é fechou a borboleta respira assopra de novo assopra mais uma assopra muito bem mãozinha lá atrás só pra descansar joga lá olha pro lado de lá e a foto pra sireia troca de lado isso segura muito bem aí maravilhoso voltou estica joga pro lado isso um pouquinho voltou troca de lado isso muito bem vamos virando pra ficar de pé tá sempre devagarinho sem força muito aí apoia o pezinho direito segura lá e apoia o esquerdo segura e fica aqui embaixo ainda foi muito depressa ela olha ela estava levantando devagar agora eu já olhei já levantou que isso subiu respira assopra vai embaixo respira assopra de novo vai assopra parou lá em cima junta a mão aperta o bumbum inclina um pouquinho respira um dois três e quatro volta o braço desceu juntou a perninha sobe o braço direito faz a volta inteira o esquerdo perninha juntinha grudadinha assoprou de novo subiu lá em cima e volta e último e volta e subiu e volta muito bom não estou aqui forçando nem para bater palma palma para vocês muito bom gente vocês aí em casa seus cabelos estão assim como o meu é o meu shampoo beleza muito bom gente vocês que fizeram a aula agora pode beber bastante água não pode ser água gelada tá tem que ser água ficou tonta ó meu deus tá melhorando já bonitinho a hora que deita é uma tristeza deitou no chão mas ó água não pode ser gelada pode tomar uma boa quantidade no mínimo sete goles tá e no verão antes de mim fazer aula tem que tomar uns dez goles 40 minutos antes tá pra me hidratar uma cerveja também pode antes da aula quantos goles quantos goles uma latinha inteira tá ótimo tá não faz de nada só uma hora uma hora antes aí já ajuda no diurético mentira não é verdade é diurético mesmo beijo obrigado vocês foi uma delícia